E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Aí ó, começando a obra aí no terreno, graças a Deus, começando o trabalho aí, fazer a minha construção aí e depois mais pra frente eu vou trazer meus frangos pra cá, meus bichos pra cá, beleza pessoal? Vai acompanhando o vídeo aí, deixa o joinha aí, adiciona aí o sininho aí, faz os comentários, tá bom? Aí ó, tá começando a obra pessoal, vamos ver aí ó. Isso aí vai sair tudo aí ó, essas bananas, vai sair tudo isso aí pessoal, esse caminhão tá que tá aí ó. Graças a Deus aí pessoal, mais começando essa obra aí, mais uma vitória aí, Deus abençoe a todos nós. Compartilha o vídeo aí pessoal, ativa o sininho aí, pra receber as notificações, deixa o joinha aí, dá um like, dá um like pessoal, pra gente poder tá, o canal tá crescendo aí, pra gente poder tá, podendo fazer mais vídeos pra vocês aí, tá bom? É isso aí ó. É isso aí ó. Daqui a pouco nós volta com mais um pouco aí pessoal. Olha aí pessoal, já tá quase terminando hein. É terra demais meu Deus, terra demais. Ainda tem muita coisa ainda pra fazer hein, tem muita terra pra tirar ainda. Daqui a pouco a gente chega lá, daqui a pouco termina. É assim mesmo, tem que ser, as coisas tem que ser com dificuldade, pra ter valor. É isso aí ó, nada fácil, é bom, as coisas tem que ser com dificuldade mesmo. Aí pessoal, a obra finalizada aí ó, finalizamos a obra aí, aí como é que tá ficando, ficou aí ó. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Tirou tudo da terra já, já deixou tudo na medida certinho, depois é só vir com os pedreiros aí ó, e começar a obra aí ó. Ele fez aqui, deixou uma rampa aqui pra mim. Aí ó, aí que benção que ficou aí ó. Agora eu vou subir lá em cima lá e vou mostrar pra vocês lá em cima lá, pra ver como é que ficou lá ó. Aqui também ele deu uma ajeitada aqui ó, porque aqui eu vou ter que fazer um muro. Tem que fazer um muro de arrime aqui ó. Aí ó, como é que ficou aí. Aí aqui em cima ele deu uma preinada também ó. Tirou aqui um pouco de terra aqui em cima, pra deixar pleno aqui também. Depois aqui é só ir ajeitando devagarinho. E aí ó. Aí ó. Aí aqui eu vou fazer um muro aqui depois aqui ó. Fazer um muro de arrime aqui. E aqui em cima fica outro patamar ó. Pra fazer outra coisa também aqui. O terno vai até lá embaixo. É isso aí ó. É isso aí, começando a fazer a terraplanagem. Devagarinho aí a gente vai fazendo os objetivos da gente aí ó. Beleza pessoal? É isso aí ó. É pessoal, não é fácil não. Mas é assim. Devagarinho a gente vai fazendo. Bom. Devagarinho a gente vai fazendo aí. Deus vai abençoando a gente aí. E eu só tenho a agradecer a Deus. E a vocês aí também que compartilha, que assiste o vídeo. Que comenta aí os vídeos da gente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer um outro. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo aqui. É daqui do terreno de Suzano. Onde eu vou trazer minha criação. Meus bichos pra cá. E logo mais tem um vídeo aí também. De uma criação aí. De uns bichos lá. De uns galos de combate. Vou mandar. Vou mostrar pra vocês lá. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo pessoal. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.